O Globo, decisões sobre multas da Lava Jato podem fazer com que mais de 25 bi, dê de bola e de índio, isso é dinheiro que não acaba. Deixem de ser pagos ao Brasil, dinheiro roubado de quem está nos assistindo, de quem nos paga o salário e essa estrutura, mega estrutura que tem o Senado Federal que completa 200 anos e assiste de camarote essa pajelança. É, meu amigo, o senador Gerão leva a denúncia contra o STF a cortes internacionais. Muitas pessoas dizem que nada acontece, ninguém faz nada. E quando um senador vai para cima do STF, qual é o nosso papel? Apoiar. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, porque o Gerão está indo para cima do STF e ele precisa do nosso apoio. Precisa que a gente compartilhe para que toda a população brasileira veja o que está acontecendo e comece a acreditar. Eu sou o Fábio e vamos analisar essa fala do Gerão. Essa briga que ele está enfrentando, sim, pelo povo brasileiro. Sem muito lero-lero, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha. Cara, vá no comentário, escreva no comentário. Tudo isso ajuda. Vamos nos unir e vamos fazer coisas que vão ajudar a direita. Vamos lá, sem muito lero-lero, ao nosso querido Gerão. Olha só isso aqui. Aqui, que era o lugar que isso era para dar uns tardalhaços, era para todo mundo estar aqui comentando. É caladinho, caladinho, caladinho. É impressionante a inversão de valores desse país. Mas olha, o que eu acredito, senador Magno Malta, o senhor sabe da minha fé. O senhor é evangélico ou o senhor é espírita? Temos amigos católicos de outras religiões e tudo. Mas uma coisa que eu oro e que eu acredito é que Deus toque o coração dessas pessoas de bem para terem coragem. Porque tem gente de bem, presidente Rodrigo Cunha, em todas as instituições, e eu vou ousar. São a maioria. É a maioria. Mas ficam calados, acovardados. Não dá para ficar assistindo isso calado. Dentro do próprio STF, tem gente do bem. Tem gente bem-intencionada, cumpridora dos seus deveres. Cadê uma voz dissonante? Espera aí, Dias Toffoli. Está aqui. 25 bilhões, a matéria que o senhor citou aqui, do jornal O Globo. O Globo. Decisões sobre multas da Lava Jato podem fazer com que mais de 25 bi deixem de ser pagos ao Brasil. Dinheiro roubado de quem está nos assistindo, de quem nos paga. E essa estrutura, mega estrutura, que tem um Senado Federal que completa 200 anos e assiste de camarote, essa pagelança contra um cidadão de bem no Brasil, que paga no posto. Aqui, pessoal, a gente tem que notar que o que muitas pessoas que eu conheço no meu canal, que vêm conversando comigo, a revolta do povo é exatamente o silêncio que nós vemos no Senado. Então nós vemos um senador se levantando, dizendo, levando denúncias para as cortes internacionais e muitas pessoas não o apoiam. Esse que é o problema também. Porque tem muitos que não fazem nada. E aqueles que estão querendo fazer uma coisa, às vezes, são atacados. Não. Tem que ser apoiados por nós. Porque o silêncio está ali. E isso é uma sacanagem. Soltaram o Lula. Uma sacanagem. E agora estão soltando todos os bandidos da Lava Jato. E a gente tem que pagar o dinheiro que foi roubado. É inacreditável. É a revolta do nosso senador que está falando o que o povo brasileiro gostaria de falar. Então vamos voltar ali. Vamos começar. Vai lá. Continuar. Sabe o que aconteceu? A transparência internacional, uma ONG respeitada no mundo inteiro, ela fez uma nota. O título do judiciário mais caro do planeta não vem só, entre aspas, das remunerações e privilégios ilegais e obscenos. Vem principalmente de decisões como essas, que são vetores de desigualdade e miséria. Aí toca na vaidade, que começou a repercutir isso internacionalmente. Porque a vergonha é tão grande do que está acontecendo no Brasil que os parlamentares aqui, eu sou um deles, estão indo denunciar lá fora. Porque aqui parece que muito jornalista, militante, está surdo, mudo. Eu não sei como é que consegue colocar a cabeça num travesseiro. só por causa da ideologia que ele tem. Pessoal, isso aqui, eu sei que é difícil de ouvir, pessoal. É difícil de entender. Mas nós precisamos falar lá fora. Nós precisamos. Por isso que no dia 25, nós iremos, o Bolsonaro pediu para ser um retrato. Para que nós venhamos tirar o retrato. E nós que estamos em outros países, venhamos poder mostrar para todo mundo nos outros países. Porque no Brasil, os jornalistas estão surdos e cegos. A justiça nem se fala. O Senado e a nossa Câmara não fazem nada. Então, nós precisamos fazer esse barulho, apoiar o Girão, que sim, tem que levar para o exterior todo esse barulho e vamos mostrar ao mundo porque a maioria da população brasileira já não acredita que tem uma democracia no Brasil. Dinheiro roubado que foi devolvido agora tem que ser entregue aos bandidos que roubaram o Brasil. É esse nível. E aí, essa organização internacional mostra que o Brasil está entre um dos países mais corruptos do mundo. Mas, claro, se você tem o Lula como presidente, como que não seria o Brasil um dos países mais corruptos do mundo? Se você coloca a raposa para tomar conta do galinheiro, você acha que esse galinheiro não seria um dos galinheiros mais corruptos do mundo? Não seria um dos galinheiros mais perigosos do mundo? Não seria o galinheiro que mais ovos iriam desaparecer? Mais galinhas seriam despenadas? Então, esse que é o problema. Vamos lá. Continua aí, Girão. De passar pano para esse tipo de coisa? Cadê o jornalismo que faz o contraponto que ouve os dois lados? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O ministro Dias Toffoli se incomodou. Lá atrás, ele mandou censurar a revista Cruzoé. Não esqueça disso. Você não estava aqui, não. Eu já estava aqui em 2019. Sabe o que é que ele fez agora? Senador Magno Malco Dias Toffoli. Mandou investigar a transparência internacional. porque começou a repercutir essa palhaçada. Sabe o que aconteceu? Olha o desdobramento. Aí é Deus agindo, amigo. O Financial Times, um dos maiores jornais do mundo, foi lá e já começa a denunciar que a Suprema Corte no Brasil já está perseguindo a transparência internacional, uma ONG internacional, por causa de denúncia. já não basta nós termos aqui jornalistas, e o senhor conhece, o senhor esteve com eles, jornalistas que estão com seus passaportes retidos, as suas contas bancárias congeladas, as suas redes sociais, instrumentos de trabalho deles, bloqueados por ordem judicial. e vem encher a boca. Tem gente encher a boca e dizer que no Brasil tem democracia? Na minha, não. Não tem democracia no Brasil. E o mundo precisa saber. E aqui no Senado eu vou falar todos os dias. E vou denunciar no mundo todo. Se as autoridades aqui não se mexem, não se movem, o mundo vai saber o que está acontecendo. E nós estamos denunciando em OEA, nós estamos denunciando no escritório do Brasil da ONU em Nova Iorque. E no Capitólio, parlamentares do Partido Republicano que já receberam o nosso convite na imprensa internacional para vir ao Brasil também. Os parlamentares estão vindo ao Brasil porque nós fomos lá mostrar o que está acontecendo. Então, para encerrar, presidente, e senador Cleitinho, isso não pode acontecer, esse tipo de situação de perseguição porque a pessoa está dizendo a verdade de uma decisão absurda, vergonhosa, e cadê as pessoas de bem? O senhor colocou aí e eu espero um posicionamento dos ministros que sempre defenderam, que sempre foram contra a corrupção, que sempre defenderam a ética. O senhor colocou o áudio do ministro Barroso. O presidente tem a honra de ser o presidente do Supremo Tribunal Federal que a gente sabe que é uma instituição importante para a democracia. Por que que não se manifesta sobre essa decisão absurda, vergonhosa, que faz de gato e sapato o povo brasileiro? Cadê os outros ministros? É importante os outros ministros. Peraí, já passou do normal. É como o senador Magno Malta disse, vai ter que devolver o dinheiro daqui a pouco. Sabe o que vai ter? Multas. Não é só não, vai ter que indenizá-los por danos morais, pelo prejuízo. É, pessoal, o Brasil não é para amadores. Roubaram o Brasil, sequestraram o Brasil, saquearam o Brasil, solta-se o bandido, solta-se todos os bandidos, devolve o dinheiro que eles roubaram, ainda tem que devolver com juros. Será que os outros juízes não vão despertar? Um juiz toma uma decisão dessa e depois dele ter tomado essa decisão, o mundo o viu e o criticou, ele está investigando os críticos. é o absurdo que é o Brasil. Ainda tem gente que acredita que está tudo normal. O cara tem que ser muito alienado para acreditar que está tudo normal. Já falei para vocês a diferença do Brasil e da Venezuela é que no Brasil essa ditadura ainda não tem os soldados, os militares dos seus lados. Os militares, eles não estão se envolvendo. Na Venezuela os militares já apontaram o fuzil para o cidadão. No Brasil ainda não. Por isso que o Brasil ainda tem jeito. O Girão tem que falar com as cortes internacionais. Nós temos que apoiar, nós temos que divulgar. Não adianta a gente chorar pelos muitos que não falam nada. Nós precisamos apoiar os poucos que falam, os poucos que lutam. Nós precisamos estar com esses. Então, parabéns, Girão. Continua aí que já vai terminar já. Compartilhe, dá o seu joinha. Dinheiro roubado. Roubado. Caiu o processo, querem anular lava-jato, tudo. Os valores não vão ficar invertidos. O cidadão de bem está acompanhando tudo isso e, repito, é hora das pessoas que estão nas instituições não se acovardarem. Quem foi trazido pelo povo, seja fiel ao povo e não ao movimento político do seu interesse. Como é que bota a cabeça no travesseiro? Fazer jogo de cena? População está acuada sem liberdade? Tem parlamentar zumbi aqui que não pode usar rede social, que não pode dar uma entrevista aqui, colega nosso, na nossa cara e não se manifesta. Nós temos o dever de nos manifestarmos sobre o que está acontecendo no Brasil. Tem preso político, tem gente que já morreu sobre a tutela do Estado, clesão. O que é que nós vamos dizer para as filhas deles? Para a esposa dele? Tem o coronel Naime que está há um ano ter um Silvio Ney que nem sequer presidente exalci, nem sequer a gente pode visitar. É tão desmoralizado essa casa que foi pedido 12 senadores aqui para visitar. O senhor é signatário, o senador Magno Malta é signatário, o senador Cleitinho é signatário e eu sou signatário. Coincidentemente, nós somos signatários. Você sabe o que aconteceu? O STF não respondeu. Rapaz, isso aqui é uma vergonha, né? O Senado brasileiro é uma vergonha. O STF não respondeu. Eles querem visitar um preso e não podem. Eles não são respondidos. deputados. Pessoal, isso é o Senado, pessoal. Não é a Câmara dos Deputados, não são deputados. É um senador da República. No Brasil, nós temos três senadores por Estado. Olha o suposto poder que tem um senador. Se você coloca que em São Paulo você tem mais de 40 milhões de habitantes, então você divide por três. Bota aí. cada senador desse representa entre 13 e 14 milhões de pessoas. E quando ele tenta visitar um preso não pode. É o Senado mais fajuta que existe na face da Terra. É um Senado sem poder. É um Senado fraco. É um Senado que simplesmente se dobraram. Estão de joelhos ao STF. uma vergonha. Um senador americano, pessoal, é algo tão forte. Ai, um senador americano tem tanto poder que você não tem ideia. Nada comparado com o Senado brasileiro. Vamos terminar. Dá o joinha e compartilha, meu amigo. não respondeu o RAIS também, perdão. O STF não respondeu. E fica por isso mesmo. Eu cobrei ontem o presidente da casa. Cobrei ontem o presidente Rodrigo Pacheco. Cadê? A gente não pode visitar as pessoas. Fora isso, tem muitos outros presos políticos nessa nação que estão sem o direito ao devido processo legal, que estão com os seus os seus o acesso aos autos prejudicados, que estão com penas desproporcionais enquanto o senhor falou que Sérgio Cabral tá aí curtindo nas suas mansões, tinha 400 anos de prisão, tá aí curtindo nas luxuosas mansões a impunidade no Brasil. Não é correto. Estamos aqui ombreados pra fazer o que é certo e eu agradeço o senador Cleitinho por ter trazido esse tema porque já deu, já deu. Gente de bem, vamos em todas as instituições se manifestar, fazer alguma coisa de forma moderna, pacífica e respeitosa. É, pessoal, aqui ele falou outro ponto que é inacreditável, né? Você tem aí o cara que foi condenado por 400 anos de cadeia, tá solto, virou um influencer, virou um youtuber, pode fazer vídeo. E aí você tem o Paulo Figueiredo, você tem o Constantino que tem suas redes sociais barradas. É o nível que a gente tá. Um cara condenado a 400 anos, os outros nem condenaram, foram. Eles simplesmente tiveram denúncias contra eles e eles estão barrados. É um nível assim que ninguém consegue compreender. Galera, vamos estar firme e forte, vamos nos unir. Dia 25 será um grande dia, Juntos venceremos. O presidente Bolsonaro falou para não fazer manifestação em nenhum outro lugar para que a gente se concentre na Paulista. Se você não puder ir para a Paulista, não tem problema, vamos assistir na internet, vamos compartilhar com os amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível, vamos levar esse retrato para o mundo todo. Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso e que nosso Deus abençoe o nosso querido Brasil. Te vejo depois, galera. Tchau, tchau.